Música Fala galera do youtube aqui com vocês Sirius a mais uma vez Sejam bem vindos a mais uma das nossas aventuras do Rage A última parada foi aqui Com esse maluco russo doido Que mandou Foi a gente fazer alguma coisa aqui Eu não lembro o que que é cara Ah Temos o AK né Carro ta queimado Carro ta explodindo Território do Ter que vazar daqui cara Ter que vazar Vou ter que trocar pra míssel Isso aqui ta difícil Eu agradeço Todo mundo aqui dando like Favorito nos vídeos Deixando comentários Muito obrigado galera Esse canal é pra vocês Se não tiver Pessoas assistindo Eu Não teria Pra que fazer esses vídeos Sempre erro né cara Pra sempre Vou arrumar esse negócio aqui Repara Caramba cara Caramba cara É Como que eu troquei a última vez Tunar né Cadê Você não tem Como que eu troco a arma aqui hein cara Nunca lembro caramba Vou voltar Vou voltar 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 E Sair Para a cidade Bebe Bebe Controle de Emente Para Elizabeth Cadence No bar Second chance Cadê Elizabeth A Tá Beleza Vamos conhecer A Resistância Resistance Cadê Beleza Eu vou salvar Aqui Agora Temos Temos balas Eu acho Temos tudo né galera Eu acho Mas como eu não confio Na minha memória Eu vou verificar Isso agora Ele tá onde Aqui Agora mesmo Eu vou verificar Aí Cofer Balas Nah O cara Tava quase Sem balas Como eu tenho Muita grana Eu vou comprar Pra caramba E nunca Acaba Dum Dum Tá bom né Tá bom 200 balas O sniper O que que é Isso aqui Fuzil Foi mal galera 30 Não sei Acabou Gastar Toda a grana Acabou Vamos lá Bora Aí Vamos salvar O chefe Da resistência Então não sai Pro deserto O lixo De seu inventário Não passa Disso Lixo Não Frotas Exóticas Não Eu preciso Estar Cuidado Elizabeth Aqui Eu tenho Sálin No CB Eu não sei Qual é a grana Mas você Deve ser capaz de me ouvir Por alguns milhos Nossa Que droga Cara Eu queria pular Depois Desistir Depois Nós sabemos Que a autoridade Há movido Em um monte De equipamento Lá Eles estão A algo Nós Temos O que Tá bom Vou resolver Isso logo Cara Vou matar Alguns Porque Depois Que isso Um O que Que eu peguei Nossa Veira Muito rápido Esse carro Que isso Ah Alguém Tá Chamando Na Steam Cara Mas eu Não posso Sete Cara Que isso Vamos Beleza 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 O turbo Funciona Só pra frente Cara Cadê Cadê O set Cadê O set Cadê O set Cadê O set Beleza É É Fica Escondido Fica Escondido Aí Que Que É Isso Cara Nossa Senhora Parece Armadura Alguma Coisa Assim Cara Ai Meu Deus Ah Que Que Isso Tá Bom Cara Tem como Subir Nossa Me mandaram Um lugar Perigoso Hein E aí Cara Deixa eu me concentrar Aqui É Aqui Né Achei O povo Me falou Que eu tava Correndo Muito Aí Não Achava As Coisas Que Tinha Que Achar Então Vou Procurar Aqui Galera Ae Vou Colocar Quanto As Bolas Tem 2 3 4 5 6 6 Pronto Pronto Já Arrumei Negócio Aqui Oh Que Foi Cara Granada Zé P Não Vou Usar Não Como Trocar As Coisas Aqui Como Equipar O Negócio Lá Cara Hum 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 Que isso Pode Criar Beleza Aí Cadê Energia Cara 3 4 Como Que a gente Muda Isso Cara Isso Tá Complicado Né Até Que Pareu Tem Ninguém Por Aqui Essa prisão Não tem Ninguém Cara E aí Tem que descer Isso Uma Merda Toma E aí Cara Hum Poxa Vida Cara Eu Tô Voltando Né Por Aqui Só Um quarto Vazio Cara Tenta Descobrir Isso Pra Cá Fazer O que Joguei Até Granada Cara Aí Esses Caras São Complicados Cara Tem armadura E tudo Ou É Doom Doom Tenta Doom Doom Cara Fazendo Fazendo Nada Cara Fazendo Tá Fazendo Nada Tira 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 Onde Cara Deixa Ver O que Tem Aqui Embaixo Doom Doom Era Complicado Mandar Essas Pessoas Eu Também Vou Fazer Mesma Coisa Cara Não 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 Sim Tem mais alguém por aí? É isso aí, galera Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal Dizendo nos favoritos, deixe seu comentário Falou! Abraço!